Nesta quinta-feira, 15 de março, é comemorado o Dia do Consumidor, o dia de toda a nação consumista. Agora, será que conhecemos os nossos direitos por completo? Para garantir que a lei de nº 8.078, de 1990, seja cumprida, foi criado o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece os direitos e as obrigações, não somente dos consumistas, como também dos fornecedores. No Procom Municipal de Parnaíba, cerca de 30 pessoas por dia registram suas reclamações. Parte delas, defeitos que não são observados na hora de comprar o produto. Bom, na hora de comprar, o consumidor tem que ficar atento com relação ao valor, como pagar e verificar se o bem não vem com problema, com defeito. Porque o maior número de reclamação aqui no Procom Municipal refere-se ao vício do produto. Isto é, ele vem com defeito e aí ele vem se socorrer depois do Procom para resolver seu problema junto aos fornecedores ou fornecedor. Os nossos atendimentos preliminares, que são aqueles que não dependem de se registrar a reclamação, a gente faz aqui diariamente e graças a Deus nós conseguimos obter êxito em todos os atendimentos preliminares que são feitos geralmente através da nossa diretora de atendimento e fiscalização, que é a doutora Patrícia. É comum o consumidor analisar o produto pela embalagem ou simplesmente pelo design, esquecendo os critérios básicos como, por exemplo, nota fiscal, garantia e verificar se o objeto não está com defeito. A gente escolhe o aparelho, a gente compra, tem vezes que dá problema, a gente fica escolhendo qual é a marca mais boa, a marca ruim, sabe? A gente existe a garantia dos aparelhos. Exigir a nota, né? Entendeu? Para que quando for preciso, algum defeito do produto até exigir o direito, né? A dúvida sempre prevalece, mas para celebrar o dia, o Procom está apresenteando os consumidores com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O objetivo é deixar a população mais consciente na hora de fazer as compras.